Ali ele Estou a fim de dar uns quick Tipo esse Deixa eu abrir aqui Você não vem atrás de mim não, por favor Ai que delícia Ah, então você segura esse quickão Pô, os caras me mandam um bundle de LMG Meu amigo Eu peguei Warzone Vou equipar em tudo Ah, mas não vai ter nunca Mentira que o cara Eu fui e o cara voltou Ué Tá, me dá essa carzinha sem mira aqui Que já vou entrar na vibe Roubou não Ganhei a kill Então tá ótimo Mas eu quero saber aonde que ele morreu, mano Que eu ainda não vi Ali, ó É, agora ele vai entrar na água Já era, mano Ai, como é bom jogar de cara sem mira Ai 146 de ping Agora que eu fui ver, mano Vou me lembrar disso daí Blackout death Não Nossa, tem mais um cara aqui Será que deu tempo do tempo voltar? Deu Yes Voltei, meu mano Vacilei nessa quedinha Mas tô precisando de umas arminhas melhorzinhas, véi Será que eu pego minha cara aqui na loja mesmo e pronto? Mano Vou fazer isso Vou fazer isso que eu tô afim de ser feliz, entendeu? Olha lá, ó Nossa senhora A carceira sem mira é muito boa, mano Vai sim, seu nóia Tá sem vida, né? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa Não era pra ter errado isso aqui, não, pô Oxi Caraca, o moleque ainda tirou minha placa, véi Oxi Oxi Oxi, moleque Me puxou, eu não vi, mano Ah, não Joguei mal Banquete clã Deixa eu ver Ele tava sem vida, será? Ah, o moleque veio correndo que nem um cavalo Eu não escutei nada, não, mano Vocês escutaram alguma coisa? Errou dois tiros com o cara de costa? Eu tô falando, véi Falo pra você O cara tá parado O cara tá de costa, meu mano É minha kriptonita, véi Você fica parado e de costa na minha frente pra você ver Acabou, mano Minha gameplay ali Ah, tem um molequinho lá embaixo Vai sair aqui Nossa, moleque, é rápido, véi Moleque, é ligeiro, pô Ligeiro, mano Oxi Consegui uma muniçãozinha Vou vazar Vou vazar, véi Opa Opa Opa, peraí, peraí, peraí Errei Samurai Samurai Isso, até uma estratégia ruim Joga um ataque e reposiciona Sem o cara escutar Faça isso sempre Nossa, véi Eu não escutei nada daquele cara ali Esse jogo, ele é estranho Porque tem hora que, tipo assim O áudio, ele só não funciona, né? Tipo, ele não dá Ele não dá pista nenhuma Não apita Não faz nada Pô, que cara chato, hein, véi Consegui os perks de volta Será que ele vai vir pra cá Ou ele vai ficar só de boa aí Meus perks Beleza Dá essa Munição de sniper aqui Não vou precisar, não Já tô com Hit full Nossa Minha próxima vítima Moleque tomou E foi daqui, véi Cadê? Foi daqui Não foi? Errei Tiro Tô errando muito Com essa dose Então, não Tinha um doido De sniper aqui, ó Tamo junto Essa vida de dozeiro é boa, né, véi Fala se não é Eu gosto de ser dozeiro Olha lá ele, ó Hum, só que a dele tem mira Foda que tem um cara aqui Em cima dessa torre Que eu queria matar, véi Só que eu acho que não vai dar Nossa, achei que eu tinha visto Tinha visto um cara aqui, mano Vamos pegar aquele doido Da sniper lá Ai, calma Ai, calma Nossa senhora Nossa senhora Matei, beleza Mais um ali em cima, véi É doido, é Olha lá ele, ó Calma aí, calma aí Tá bom Tomou Ai, carzinha Delícia Não deu pra soltar O terceiro vante, né, véi Olha que bocó, mano Deixa eu passar uma placa aqui primeiro Senão eu vou dançar, véi Só faltam dez Oxi, só faltam dez Caraca Vou pegar mais vante, então Vou comprar logo dois Já pego mais um aqui O moleque tá aqui, mano Tome, beleza Tome um quickzinho O moleque quitou Timmon Ai Quitou, Timmon Faz isso não Vantei Beleza Spade Nossa, tem dois moleques me assistindo, hein Ai Moleque tem mira na sniper, véi Ai, ficou perigoso pra mim Ou não Nossa, carzinha sem mira É muito boa, né, véi Fala sério Tem três moleques Um tá lá embaixo Nossa senhora Meu Deus do céu O outro tá de ghost Nem faço a menor ideia De onde que ele tá Nem ideia, meu mano Olha lá, ele lá, não é? Olha lá, ó 1v1, meu mano 1v1 situation Tem que trocar essa finalização, hein, véi Ai, finalmente consegui ganhar uma Yes Nossa, depois de várias partidas perdidas no final, meu mano Várias partidas Só a tristeza, véi Não, 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 não Obrigado.